salve salve meus amigos cavaleiros do apocalipse é o regime uma honra e um prazer estar com vocês uma ótima tarde a todos nós estamos aí no dia 5 5 de outubro de 2019 estamos aqui com o Dykes sardis 3 peguei esse jogo na psn há um mês e meio aí gratuito joguei tô com mais de horas de jogo perto de 70 horas de jogo é jogo devidamente platinado jogado inclusive joguei as dlcs sei que tem muita informação do jogo no youtuber reforçando aqui regime não é youtuber mas eu trago aí compartilhação do jogo para com os senhores então como o jogo seu gratuito tem muita gente aí é iniciantes que começaram a jogar diexiders 3 então ele vem na mesma pegada do 2 o 2 já vem um pouco mais diferenciado do que o 1 mas ele segue a mesma história ele dá continuidade à história beleza então por que eu tô fazendo esse vídeo eu vou publicar alguns vídeos de um detonado resumido de diexiders 3 como chegaram nos chefes que são 7 pecados capitais 7 chefes principais temos 8 chefes secundários no jogo eles te dão é pedras especiais para você melhorar suas habilidades enquanto os chefes principais te dão as habilidades especiais do teu personagem então estamos aqui com a minha guerreira começando aí do zero é alguma dica tudo no cenário é quebrado galera tudo então se você ficar dando um porrado em tudo aqui ó tudo que der para quebrar você vai conseguir itens itens consumidos é consumíveis e itens de melhorar seus equipamentos ok o l1 você vai marcar seu inimigo se você fizer a defesa no momento exato você vai tipo dá um movimento de caos no inimigo um felry ajuda ajuda bastante então quebre em tudo vasculhe em tudo façam é várias vezes o modo história no modo história você conclui o jogo ele vai concluir o jogo depois o mg mais é ele é conhecido como armagedon 1 armagedon 2 e por aí vai mesmo então vocês vão ter que fazer esse armagedon aí bora pra frente fazer você tem que fazer isso aquele que tem interesse em patinar o jogo você vai ter que fazer várias e várias vezes o jogo para poder upar o personagem no nível 100 upar uma das habilidades no nível 100 e você vai ter que melhorar a arma é uma das armas no mais 10 bem como habilidades também no máximo que você conseguir então tudo isso vai contar tem 21 anos que você pega no jogo vai precisar pegar 21 anos para te dar um troféu são 666 inimigos que você tem que matar em modo caos ou seja não é numa jogabilidade apenas numa jogatina apenas que você vai conseguir mas é um resumo é um detonado resumido ou seja não vou falar de troféu então não vou correr atrás de todos os itens está a dica que eu dou é vocês vasculhar em tudo no começo vocês não ter não tem poder nenhum então vocês vão ficar no básico vocês vão seguir o caminho normal do jogo certo então nós vamos para o primeiro encontro e é a a inveja nosso primeiro encontro com a inveja ok e nós vamos matando quando você matar quatro chefes específicos você será transportado para o senhor do abismo lá ele vai te dar as habilidades são quatro habilidades fogo gelo uma habilidade roxa que te dá um martelão lá poder abissal e habilidade de gelo essas habilidades você vai usar no decorrer de todo o jogo beleza então bora lá início de jogo resumidão de dark siders 3 eu não sei se vocês vão ter áudio eu não sei se vocês vão ter áudio aí no vídeo o jogo em tese não é difícil né jogo like fazendo aquele jogo ter estressado como eu disse todos os troféus você consegue uma história com exceção do modo apocalíptico que começar a partida do zero e finalizar no modo apocalíptico eu tenho outro salve game onde eu já fiz tudo com o meu personagem bem evoluído mas eu comecei do zero aí para mostrar para o senhor aí do zero como você faz suas habilidades conhecimento com as armas e o principal desses vídeos como você chega no chefe sete pecados capitais após derrotar um como é que você faz para chegar no próximo é muitas lindas e vindas no mapa e tá ele não tem mapa você tem que se orientar apenas por uma bússola se você não gravar bem os caminhos você acaba se perdendo então você tem que prestar atenção em tudo em cada cantinho olhar para cima para baixo para os lados opa apertei o botão errado aí e tá acontecendo no controle errado a hora que ela subiu vai na hora que ela subiu vai no lugar pra baixo e já dá uma corrida de olho no cenário e já corre aqui ó vai ter que subir essa rampa aqui bem rapidinha ela te dá alguns segundos até você chegar nela se você não chegar nela ó já me ferrei ó já me ferrei vou puxar um aqui que eu vou morrer ela vai te dar alguns segundos e vai te dar um poder se você não se você não tiver por eu não ficar obviamente muito bom então você não pode me tocar nela tá tá bom gente O que é isso? Ah, peraí não! Primeiro encontro foi a inveja. Não por ser um pai, mas você não deveria ser a inveja? Eu fiz. Esse talisman... É um vaso! Envy usou para guardar energias do resto dos sete. Isso vai fazer uma prisão para os outros, após os seus formos físicos foram rompidos. Se eu puder, há um... um tipo de hum... emanando do talisman. Esse glow... Isso vai indicar quando um dos sete estão perto. Eu sei. Então, Wiles, você é tudo o que o council prometeu, mistress. Eu estou começando a gostar do som da sua voz, watcher. Você não tem que vasculhar tudo, não. Beleza? Eu vou pegar o que estiver visível para mim, mas vocês têm que vasculhar tudo. Como eu disse, os objetos nos cenários, a maioria são destruíveis. Então vocês têm que quebrar, vocês têm que arregaçar, porque vocês acham itens consumíveis e vocês vão achar fragmentos de uso. sempre olhem. Como no começo você não tem poder nenhum, você vai seguir um caminho único. Um caminho único que você vai seguir, até chegar no primeiro boss que vai te dar a sua primeira habilidade, fogo. O próximo chefe que a gente vai enfrentar é a fúria. O jogo ficou bem distribuído em cenário, ficou muito legal. Como eu disse, não tem mapa, só tem aquela bússola ali na frente, mas chega num determinado momento do jogo que você se perde. Então você tem que gravar bem os lugares que você passa, porque tem lugares que você vai precisar de habilidades específicas para conseguir passar. essas habilidades você consegue matando os chefes de pecados capitais. Então gravem bem os lugares, por isso que eu estou fazendo aí um resumão do jogo, tá? Mas reforça, vocês têm que vasculhar tudo, cada cantinho, cada lugar, antes de vocês zerarem o jogo, ir para o chefe final, vasculhem tudo. que uma vez que você entre e fazer o chefe final, você automaticamente vai ser jogado para fazer o Armageddon um, dois, três, e assim por diante. Então, bora lá! O que? Olha lá, lá atrás já cai, olha, já tem tempo. Eu sabia que o War would um dia se unirar tudo isso. Vou morrer, né, com certeza, que é uma história, mas querendo ou não... Os hermosos são impressionantes. Poder eu me lembrar? Sim. O que você precisa? O que você precisa? Olha, essas pedrinhas de lausher aqui, é como se fosse pedras... É como se sangue de Bloodborne, né? Tá vendo lá? Lugares lá que não são alcançáveis agora. Então, não adianta você querer pular lá, que você não vai conseguir. Então, você vai no básico, no começo. Um exemplo que eu preciso ter as habilidades, tá vendo aqui? A parede com gelo. Eu só vou conseguir subir quando tiver habilidade de gelo. Do contrário, não insisto que você não vai conseguir subir. Eu só vou conseguir mesmo. Não, mas não insisto! Provide, corretcü. Tem que pegar você ali aqui? Vai... Cão, cão, cão... E o que você dennisou o quefried? Início do jogo Só segue o que o jogo te propõe Caminho único Olha pra tudo que é canto Não tem lugar nenhum que eu possa ir Tem aquela caverninha ali É por ali que eu vou Aquele bicho lá Aquele bicho lá você deixa pra depois Galera Por enquanto não tá em permissão de enfrentá-lo Na hora que encher tua fúria ali Você vai lá e detona ele Enquanto eu não tenho isso Então deixa que nós vamos voltar ali Tá vendo lá que tem uma teia amarela lá Aquele portal lá não dá pra passar Então vamos seguir o caminho Lugares daqui você não consegue alcançar no puro Então vamos seguir o caminho Chegamos em Hazen Hazen é onde fica a árvore do nosso construtor É ele que vai melhorar as nossas habilidades Daí magia e de nossas armas Certo? O Griffin É o nosso Capeta lá do Salve Game Ele vai nos vender itens E vai nos permitir Viagem rápida Então você tem que localizar o máximo possível Dos oratórios de Griffin Ó o primeiro tá aqui já Não estamos fazendo um forte, Ruggles Diz o demônio que anuncia o seu ambas Ah, não foi minha intenção de fazer batalha, velho Bem, uma coisa tão apaixonada Muito bem É o bullying Vamos pular a conversa pra não ficar longo Ó, tem que usar os 7 ficados capitais Ó, ele me deu o amuleto Que agora onde eu passar E tiver o Salve Game dele Esse círculo aqui, ó Eu consigo Ó, ele vai me vender Se eu fornecer alma Ele me aumenta o meu nível Beleza? E eu tenho item Que ele pode me comprar Ele pode me vender, ó Tá vendo, ó Ele me vende em itens São itens que ele tem pra me vender aqui, ó Fragmento do caos Tudo tem um preço Então, com o passar do tempo Eu aconselho vocês comprarem Fragmento de grande de cura Fragmento de fúria Fragmento de caos E fragmento de fortalecimento E alguns fragmentos da imortalidade Aqui são pedras pra melhoria de armas Isso aqui é um emblema pra você mudar a tua personalização de pontos E aqui são armaduras Magias de habilidades que você já consegue comprar Beleza? Como você deseja Eu por enquanto Eu vou dar uma melhoradinha no meu No meu mesmo, né Dá uma melhoradinha no meu mesmo aí E vamos continuar com a jornada Olha bem o cenário Ó Caminho esse aqui Subir Como eu disse Não vou vaculhar todo o jogo, tá Vou direto pros caminhos Vou dar uma ruxada aí, galera Só pra vocês terem Se familiarizar com os caminhos E com o que o jogo tem a oferecer A proposta do jogo 20 minutinhos Eu já termino esse vídeo Não vou fazer vídeo longo não, tá 20 minutinhos Pra não ficar muito cansativo aí Pra quem for aqui ver vídeo Hum A leitura daquele caminho Eles pretendem ter 6 minutinhos Vasculhem, tá, pessoal? Vasculhem, vasculhem. Ali tem um item fácil, aqui eu posso vir buscar. Ele tá fácil aqui pra mim, então eu não posso pegar ele. Mas a ideia é ruxar. Direto com os objetivos. Chefes, subchefes. E mostrar pra vocês aí, ó. Tá vendo? Aqui também tem alcance. Então dá pra pegar. Então o que vocês puderem, vasculhem tudo. Agora eu volto lá onde eu... Toda vez que você pular num galho que te dê acesso, pular com a corrente pro outro lado, fez a argola vermelha lá, você aperta quadrado. Cuidado que você pode cair, tá? Por isso que eu não tô fazendo a esquiva, pra não cair aqui de cima. Observa. Bora, vem. Aqui eu vou subir. Só pra pegar esse feixe de almas aqui, ó. Eu vou cair. Galera, assim, eu vou chegar... Eu vou chegar na... Noob, no Salve Game ali da árvore do escultor. Vou encerrando esse vídeo. E na sequência eu volto aí com a... Parte 2 do resumido aí. De Darksiders 3. Aqui, ó. Aqui eu tô no... Whiffin. E estou na árvore do escultor. Do construtor, né? Escultor é Sekiro. Eu vou pular o vídeozinho. Pular a conversa. Então esse... Esse menininho aqui, ó. Humanidade. Direct them. Oh, I do. Must I touch them? Esta pedra que ele me deu... Ele me deu esse item. You seek? Yes, yes. I will ship. Ó, o elo de pedra. Isso aqui você vai usar pra resgatar humanos. Todo humano que você vê, vai aparecer uma bolinha em cima, você aperta e ele vai te mandar pra esse acampamento. Você precisa resgatar 20 pra ganhar um dos troféus do jogo. Beleza? E o construtor aqui, ó. Aquilo que eu disse pra vocês. Ele será o cara responsável em aprimorar as suas armas. Vai até o mais 10. Se você fizer as DLCs, você chega até o mais 13. Ok? Mas o nível máximo é mais 10. O aprimoramento de magias eu ainda não habilitei. Ok? Então eu vou ter que continuar jogando aí pra habilitar melhorias. Porque eu não peguei nenhuma. Então, bora lá. Fazer o salvegame aqui, ó. Só pra mostrar pros senhores. Melhorias. Cadê melhorias? Ó, essas aqui são as melhorias. São pedras runas. Eu vou colocar nas minhas armas. Então, o construtor, ele me faz subir minha arma por mais 10. E isso aqui, essas melhorias, ele tem uma árvore de amplitude pra você reforçar o poder das suas armas. Mas você precisa ter essas peças. No decorrer do jogo, você compra ou derrotar chefes, você consegue. Então, vou ficando por aqui, a parte 1. Na sequência, retornamos com a parte 2. Muito obrigado. E até uma nova oportunidade. E até uma nova oportunidade.